Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Tudo isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Tudo isso é... Satisfação, eu vou chegando ou aniquilando esse irmão Você é diamante, aqui nem aliado, você é um diamante, mas foi mal lapidado Não, não foi mal lapidado, cê sabe que você rima, não cê fica frustrado Só que cê vai perder e correr o perigo, não é mal lapidado, rima boa lá em casa que foi lá pedido E não entregou, você pediu, só que nunca chegou Porque você sabe, você se ilude, diamante lapidado, lá pedi, cê não entregou no iFood Ei parceiro, tá animado no iFood, cê já fica bom, cê tá de agora, meu parceiro é no atitude Não é questão de iFood, cê sabe aqui, você tá ferrado É que você só entrega rima, no tempo errado Tudo bem, só não vou dizer, não teve iFood, só que a rima eu vou esclarecer Porque cê tá ligado, essa é a disciplina, iFood também tem um iFob Ai, que foda de rima Rima de 3, 2, 1, rima O dado que agora é seu estado é crítico, por isso eu vou provar que o bagulho não é de político Mas só que rimar no cinema é mítico, se seu rap fosse fome, eu morreria raquítico, cara Sabe, agora eu vou esclarecer, esse é o seu sonho eu realizo pra você Aê, cê tá ligado a rima que embrasa, então faz um lanche e vai entregá-la em casa Aê, cê tá ligado a rima que você é prefugido, não sabe que agora, vem só e corre o perigo Mas sabe que vem sem conteúdo, só eu é quando cê dorme, domina o meu barulho que se acorda surdo Tudo bem, essa é a resposta, eu vou acordar surdo pra não ouvir suas rimas bosta Mas não ouvir suas rimas bosta, mas só que não se impreende, se caso você ouvir minhas rimas você atende Se a rima vai Jacota, aí foi arrombado, hoje você demonstra, diz que Jacota eu tô parado Ooooo, cala a cola gelação, se cala certamente, ó Essa é a janelaém, e vai ficar bonito, vamos pro organismoveto, vamos pro organismoveto, vamos pra quem pasta你看, vamos pra quem faz o cacabaga Bola em quem gostou das rimas de EISMAL O chuva tá diferentemente, tienenemente, diamante E em parte de Deus do E quem gosta das rimas de EISMAL Só descansar os maus